Prefira usar a palavra of, a propósito é assim que você pronuncia o f em inglês, não é of, é of. Prefira usar a palavra of quando o possuidor for uma coisa, ou seja, o carro possui uma porta, correto? Então eu vou falar the door of the car. A parede possui uma cor, então eu vou falar the color of the wall, right? The page of the book, the screen of my computer, e assim por diante. Agora prefira usar o apóstrofo s quando aquele que possui, o possuidor, for uma pessoa, ok? Então em vez de falar the ball of the girl, vamos preferir falar the girl's ball. E aí é uma inversão que a gente vai demorar um pouco, a gente vai precisar praticar para se acostumar, né? A gente inverte as coisas quando usa o apóstrofo s. Então eu vou falar Thiago's YouTube Channel, right? Eu vou falar Julius Carr. A propósito, é por causa disso que nós temos o nome de diversos bares com o apóstrofo s. Tipo, Peters, porque tá implícito, Peters Bar.